Jenny, traz esse bumbumzinho pra cá. Ai, aqueles binhês ainda estão aqui? Ele quer ver a Jenny. É, eu quero. Aí, o Polly admitiu que quer comer a Jenny? Não conta pra ela. O Polly admitiu que quer te comer. O que era? O Polly? O Polly é um comediante. Não conta pra ela. Às vezes, no confessionário, tem que confessar. Às vezes, no confessionário, a gente confessa os pecados. Vai rolar! Não é traição sem olhar nos olhos dela. Vai rolar! É o tipo do casal Peuau. Sabe quando não é traição? Se for em Nova Orleans. Vai rolar! Vamos fazer acontecer. Vem pro nosso quarto, Nicole. Isso é agressivo. Na última vez que fizemos isso, eu mostrei o meu pênis pra ela. É isso aí! Aí, na boa, eu quero muito que o Polly e a Jenny fiquem. Por causa da história, sabe? Na primeira noite, quando a Jenny viu o pênis do Polly com o piercing, foi mágico. Você tem o piercing no p... Adorei. Ninguém sabe. Ah, meu Deus! Tinha o piercing! Vamos sair daqui logo! Peraí, peraí! Ele cresceu mais ainda! Ver a Jenny ficar com o Polly ia ser uma coisa incrível e histórica. Vamos deixar eles! Vamos parar de empatar a f... Vamos sair daqui! Vamos parar! Vamos embora! Ia ser como se o Michael Jordan decidisse jogar mais um jogo com o Scott Pippen. Só pra lembrar dos velhos tempos. Só de estarmos falando sobre isso, eu tô pensando... Opa! Dez anos depois, vai rolar! Fecha a porta! Fecha a porta! Nossa, isso foi ótimo! O que é isso? O que é? Com todo o respeito. Sempre. Você é incrível. Você também. É, eu acho que é um final legal pra uma noite ótima. Polly e a Jenny transando, então tá bom. Você é muito cheirosa. Você também. Você é muito linda. Eu comeria um binhê se vocês achassem um pra mim. Eu amo muito, Polly. Por mim, eu tô dentro. E eu tô fora, e depois tô dentro, e depois fora, e depois dentro. Não, é sério. Eu toparia, mas eu tenho muito respeito por ela. Não, você sabe que ele é... Cara, foi muito rápido. Eu tentei, mas não deu. Peraí, ela expulsou você? Não. Por que seu cabelo tá assim, Jenny? Jenny, você tá com cabelo de sexo. Jenny, você tá com brilho especial, brilho de sexo. É por sua causa. É o efeito Polity. Não vão dormir de conchinha? O problema de dormir de conchinha é que eu dormo pelado. Polly! A gente vai... É, tá bom. Vocês vão o quê? Ah, boa noite. Jenny solteira. Vai fundo, anda logo. Góia gata. Ela ainda tem o piercing no pênis. Angelina. Que é? Você pode pegar o vinho e levar pro seu quarto? Uh! Uh! Mandou na lata. Eu vou puxar meu carro. Ela não curte... Eu acho que o sinal tá verde. Ela não tá pronta. A Jenny me expulsou. Dá pra apagar a luz? Dá pra apagar a luz. É isso aí. Tá esquentando. Eu acho que a gente vai ter que transar agora. O que se dane? Pinin, sai daqui. Vai pra lá. Dá pra apagar a luz? Vai pra lá. Se liga que ele tá falando sério. Tá mesmo. O que tá acontecendo? Ele tá na cama dela. Ele tá na cama dela. Eu e a Jay Wall queremos privacidade. Fecha a p*** da porta. Tá rolando o mesmo entre o Paul e a Jenny. Isso é doido. Jay Wall, eu nunca vou te desrespeitar assim. Você sabe disso, né? Eu sei disso. Eu nunca faria você fazer nada que colocasse alguma coisa em risco. Eu sei. Você sabe disso? E eu agradeço. De nada. Tenha uma boa noite, então. Você é um amor. Eu sei. Eu juro que nunca faria isso com você. Eu... Me manda mensagem daqui a 20 minutos, quando eles deitarem. Com certeza.